Prefeito Jorge, Papai Noel já chegou, já recebeu a chave, já está praticamente comandando todas as noitadas aqui de Votoporanga. Como funciona a partir de agora o comércio de Votoporanga, para aqueles que estão na região também ficarem sabendo e terem a oportunidade de vir para Votoporanga? Bem, olha aqui pessoal, Votoporanga da região, noite de gala, noite quente em Votoporanga, como sempre em dezembro. Vamos ter duas semanas agora de comércio aberto, ouvindo vocês todos na região e especialmente também os de Votoporanga, que possam vir frequentar o nosso comércio à noite, está maravilhoso. As nossas lojas estão maravilhosas, com música, Papai Noel, com um peixe de Natal, tragam as crianças. Votoporanga é uma cidade muito acolhedora, todos sabem, mas a gente vai se sentir melhor na presença, na rua, encontrando a presença de todos os nossos amigos que aproveitando a gente possa encontrar. E voltar àqueles papos à noite, né, que a gente possa ter durante esses químicos. Lembrando, na primeira semana, pessoal, o comércio de Votoporanga está aberto, até às 20 horas. E na outra semana, na última, que é do Natal, até às 22 horas. Que possamos ter um excelente Natal, que o menino Jesus possa estar derramando bênçãos para cada um de vocês. E quem vir para o comércio também tem a chance de faturar prêmios, principalmente um carro zero quilômetro, né, Prud? Exatamente. Temos aí um carro zero quilômetro, temos 10 prêmios de mil reais. Isso é importante, é um incentivo para quem vai comprar. Boa sorte a todos.